Caralho! E a última missão! É! O objetivo é destruir as torres de alta tensão, né? A segunda missão! 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 Eu acho que a gente tá mais atrás que a gente tá com equipamento extra, tá? A gente tá chegando aí, vai explotando Marquei uma encarta ali pra onde deixar o arsenal bem atrás de uma pedra Caralho, vocês já estão lá na frente, andaram rápido pra caralho Virizuou aqui gente, bastante E aí, muito inimigo na área? Positivo 690 metros Algum veículo? Até agora não, só um pouquinho Sem veículo Barbadinha essa missão pessoal É, tu vai ver quando descer Barbadinha tu vai ver quando descer Que nem aquela do morteiro lá também, a gente achou fácil porra Morteiro Sniper filho, mandou, tava mandando de morteiro no cuco Olha só, 679 metros, cerca de 15, 15 inimigos, 3.50 Ó, tem que cuidar Tem duas MK-19, já tem que matar essas duas MK Porque se eles lançar uma granada aqui não se fode É, tem que primeiro, tem que dar prioridade nas estáticas Primeiro é MK-19 e depois pega as .50 Quem tá com refri de precisão tem que, tem que focar nisso aí Não, tem aqui na, ó, tem aqui na, nessa, na, nessa torre também tem, ó Viu? Mas esses aí são .50, pô, tem que pegar as MK-19 primeiro que elas são granadeiras Elas que tão lá na torre? Isso Foco primeiro é o MK-19, o poder de fogo dela é maior Shift T no ponto deles ali Tá, aquelas três ali então Eu pego da esquerda então? Segura, deixa chegar aí, hein, segura Ok Só pega os parâmetros Vê a distância Vê como é que tá Configura a arma pra dar tiro certo, hein Pra não ficar gastando um monte de tiro Dá tempo do cara reagir e começar a fazer uma chuva de granada na nossa cabeça Nossa, cês tão longe pra caramba, hein Tomo nada, cara Largou lá, agora eu vou voltar a pegar Ah, cara Ah, cara E a torre que a gente tem que destruir é essa daí Que tá protegida por esses Esses três aí Positivo Essa mesmo Tchau 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 EERING T china Tchau 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 Tu vai pegar o da direita, beleza? É, eu tô à direita de vocês Chegando E ele é a leste, aquele complexozinho ali são civis, né? Tem dois civis em cima lá É interessante fazer o seguinte, ó Eu pego o da direita, tu pega o da esquerda E alguém pega esse aqui da torre É, mas só quem tiver com mira de precisão, né filhão Feito, Dorado Já tá no visual aí Tô aqui, tô aqui atrás de vocês Vou deixar a mochila aqui e vou fazer uma trincheira Pra poder ficar bem visível, né? Você tá vendo minha mochila aí? Não vi onde tu deixou tua mochila Onde tá marcado no mapa Arsenal Não Não Junto da pedra lá? É isso que eu tô falando Acho que ela sumiu as duas Porra Eu vou sair aqui do MCC Eu vou sair aqui do MCC Toma É o Silvio ou é o Chucky que tá com desprecisão? Silvio Oi? Oi, tudo bom? O Chucky é médico e tá com explosivo Ah, beleza Eu tô com carga explosiva aqui também Dourado não escuta Tô atrás de vocês, cara Tô atrás de vocês, hein Segure aí Tem uma trincheira aqui atrás Eu cavei Se precisar recuar Recua pra trás da trincheira Beleza É É A mochila sobe mesmo A minha eu deixei tá aqui Por enquanto não sumiu não Sai de perto dela pra você ver Vamos lá, pessoal Calma, cara Calma Nasceu de seis meses Ah, o que tá na torre ali é ponto cinquenta É Tem uma ponto cinquenta no meio E duas MK19 Do lado direito e do lado esquerdo Tem civil Não, mas tem uma aqui na torre, ó Tem uma na torre Mas esse na torre é ponto cinquenta Ah, sim O resto é tudo Ah, beleza Beleza, então olha só Foca primeiro lá Já tá cada um em uma, né MK19? É Tá, beleza Senta o dedo aí Senta o dedo Pode tirar o... Seiscentos e setenta metros, tá? Confirma Pode, pode Errou Seiscentos e setenta metros Seiscentos e setenta metros Ah, viraram pra gente Deveram a zona de sofre, hein Porra, vocês acertaram um tiro, mano Caga Porra, vocês acertaram um tiro Tô batendo Tô batendo um tiro de ponto cinquenta aqui pra caralho, hein Tô repondo aqui É verdade, gente Aqui a mochila sumiu Tô precisando de médico, hein Danei Tô Dorso, fudido Já passei clique que Illote Tô passando uma compressão Tá duro de compressão Só me fechar agora, acho Só suturar Recarregando Fluturando Vai tomar, motivo Vão te dar sangue também Seria uma boa antes de descer não, hein? Já que a torre foi neutralizada Detonou todas as estáticas, detonou? Mais um Detonou? Tá faltando algum? Positivo, neutralizado As estáticas foram, não foi? Positivo Como é que está de inimigo lá embaixo? Tá, beleza, tá limpo Vamos Então, beleza Pode ficar, vocês dois estão de atirador aí, pode ficar e o resto da gente a gente vai descer, hein? Tá? Beleza Se viu aí, hein? É, eu estava olhando agora Então, beleza, vocês fiquem aí e a gente vai estar indo pra lá, tá? Dá cobertura, pode estar com fogo liberado aí, tá? Vai pegando Vamo descendo, galera, vamo descendo Vamo descendo, quem não vai ficar de ginepia em cima, desce comigo Positivo Desce assim, ó, inclinadinho, ó, desce uma rápida Tem veículo lá, hein? Tô vendo movimentação de veículo lá, hein? É, é um carro de veículo civil Beleza Tem dois veículos, tem um carrinho logo atrás também A menos que ele queira nos atropelar Expontou, expontou Ponte contato, monte de contato, monte de contato Acabou de expontar a frente Dentro do complexo Isso. Vai bater nesses caras aí, hein. Ó, vou movimentar a pedra da direita. Chegar lá, vocês vêm. Bora. Vem mais um, vem mais um. Vou seguir para a próxima. Tem mais um comigo, mais um comigo. Um comigo, um comigo. A princípio, os que estavam dentro do complexo eu limpei. Do lado de fora. Um monte, tem um monte, tem um monte. Fica quieto onde vocês estão. Fica quieto aí. Tem muitos contatos. Esportou um monte. Vou pegar os de fora. Contato a leste. Pode engajar, galera. Pode engajar. Mais lá, mais lá. 97. Tem muito contato dentro do complexo. Muito bem. Carregando. Vem mais dois, vem mais dois. Pode vir para cá, galera. Pode vir. Caralho. Foi atingido. Corre daí, corre daí. Cuidado. Pode deixar, pode deixar. Para cá, vai para cá. A gente está sobre fogo. Tem uma Shinigana que está suprimindo a gente bonito. Conseguem ver esses caras de cima? Estou tentando ver aqui. Ô Diego, chega para trás aí, filho. Vai levar o tiro aí, filho. Pega a pedra. Abati ele, abati. Caralho, eu vi um tiro raspado. Está na filmagem, filho. Passou um tiro a, tipo, 3 centímetros da tua cabeça. Tu viu o traçante passando assim. Mais dois, mais dois. Perdi o Kassi, Kassi começou. Silvio, no ping tático. Estou atrás da árvore para mim. A árvore está me atrapalhando. É, aqui para mim também. Caralho, muito inimigo ali, irmão. Está ali onde? Abati. Lá naquele complexo lá, deu muito inimigo. Está batido, Silvio. Tem um civil correndo meio que agachado de bobeira. Estão vendo aí de cima? Positivo. Eu estou aqui embaixo aqui. Eu desci junto. Está só o Silvio lá. Tá. Então, Silvio. Se tu ver que ele está correndo na nossa direção, abate esse cara. Se ele vier para a nossa direção, tu abate ele. Você está novo, Dorado. Valeu, cara. Obrigado. Então, agora a cortina é de fumar. Você tem que aproximar. Ah, tá. Falta um. Acho que o meu é só... Estou suturando e vai te dar morfina. É. Silvio, o pingue. Não está boa, eu vou te dar morfina. Travativo também. Tem cara tirando aqui ainda, hein. Recarregando. Pronto, está novo. Pode ir. Como é que você está aí, Diego? Estão de boa. Está bom? Estão prontos. Estão prontos. Então, beleza. Vou tacar a fumaça. A gente vai correr agora direto para o muro. Vou tacar a fumaça para cobrir nossa posição, tá? Nosso avanço. Deixar a fumaça dissipar. Pô, aqui está dizendo que está sem vento. Mas ela cobriu para aquele lado lá. Tá, beleza. Vamos sair para esse lado da pedra. Prepararam para movimentar? Positivo. Vamos embora. Meio corpo e corrida rápida. trocaço uma ». Positivo. Emilio, a gente está aproximando o Complexo, hein. Positivo. Cuidado. Cuidado. Cuidado dentro de vocês. Homem-bomba! Homem-bomba! Caiu, caiu! Boa! Aquele que tá andando lá, será que não é o Homem-bomba, hein? Agachado? Não sei. Pode ser como pode ser. Aí tem que esperar pra vir pra cima. Se vier pra cima, pega. Falei que era Homem-bomba? Boa! Vários inimigos. Cuidado que tem um civil andando dentro do complexo aí, pode ser Homem-bomba, viu? É, o em torno da torre aqui não tô vendo nada. 97, 97 graus. Pega! Eu não tô vendo esse cara 97. Positivo, um monte de contato vem na sudeste da posição de vocês. 1.50 ali. Ah, tô vendo. Tem um 1.50 ali. Tem um 1.50 ali. Militar. Tem vários ali, vários. Tem 1.50 ali. Tem. Eu vou pular o muro e se tiver ok, eu vou chamar vocês vêm, tá? Positivo? Vamo pular junto então Então vamo 3, 2, 1 Já fui Cuidado que você viu que ta aí dentro Ta limpo aqui, da pra pular hein galera, entra, entra, entra Quem ta do lado de fora, entra Ih, não ta configurado pra mim pular Puta caralho Calma Então fica nesse canto ai Deixa pra mim Tinha que ta ferido aqui Tinha que ta ferido Tinha que ta ferido Ó quem me atirou daqui ó Do lado aqui Fui eu cara, tava engajando ali no cara Tu passou na minha frente Foi mal Calma ai que eu Silvio não escuta Eu sigo 098 Calma ai Segura ai que eu to coberto Segura ai que eu to coberto Cabe essa cara Pode suturar Tem um que ele se levanta e se abaixa Ela tava fazendo curativo aqui você Tem dois, um fora do complexo e outro dentro Suturando Caramba Caramba, suturou não? Caiu Ué, suturou ou não? Suturou Suturou Suturou? Não ta Olha os prédios Olha os prédios Caiu Olha esse prédio aqui Nostromo Esse prédio aqui Abre a porta dele Positivo Esse ai tu atirou ai não é Passou por Pode entrar Pode entrar, de cara ta limpo Entra pra limpar Entra pra limpar Limpo Pro próximo Olharam com as janelas ai hein Esse outro aqui na frente Opa opa, ta batendo fogo aqui hein Peguei Vou entrar no complexo aqui hein pessoal Pode entrar Tu ta vindo pra fora? Positivo Tinha um cara na entrada que eu peguei Tem inimigo desse lado ai Acabei Acabei de ver ele Mano Tem inimigos no complexo a norte de vocês Que isso cara? Que arranjado foi assim Foi eu? É um cara Um civil aqui correndo do nosso lado não? Caralho Correu ele Não, ele ta dentro do veiculo Ele entrou? Cara, eu vei, eu, eu Ta dentro do veiculo Dentro do veiculo Abatido Esse ai Vamos abrir aquela porta ali dourado Olha, eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou abrir e você entra Eu vou abrir e você entra Prepare para entrar Preparado? Preparado Vai Vai Entra Pra trás de tu Vai Verifica todas as portas ai Verifica ai Ele fica ai Limpo Olha, esse complexo aqui ficou limpo Ficou verde Eu só não sei pra onde o cara foi que eu matei agora O corpo No pingue tático Dentro daquele Daquele pavilhão no pingue tático Você ta tomando tiro do Desse complexo aqui a sudeste da nossa posição hein Ta vendo ai Silvio a movimentação ai de alguma coisa? Eu to pegando a nordeste de vocês Confirma a visualização do pingue tático pessoal Do que? Pingue tático Ta vendo? Pingue tático Sim Mas sem inimigo lá Tô vendo inimigo Ah to vendo Pingue tático tu não vê? Sim, sim, tamo vendo Tamo vendo, tamo vendo Tem inimigo ali dentro É onde eu to botando o pingue tático lá Ah, ta com fumaça Sim, fumaça branca lá Pega a proteção é que vocês estão exposto Vou avançar pra essa parede aqui ó Da frente Tá com fumaça lá Contato Vou pegar o lado esquerdo Cobre aí Chuck Cobre Cobre aí Ok Ok pode vir um Quem vier já limpa essa casa que ta aqui hein Que eu to do lado da porta Você já limpa Eu to cobrindo a abertura Limpa aí ó Olha todas as portinhas aí Olha aí Quem ta atrás de mim aqui vem comigo Vem comigo Limpa Beleza Pode sair, pode sair Fumaça branca tem inimigo hein Copiado A gente ta... Ta ciente aqui Eu to no portão Ae calma Ta passando Calma Olha só Abre a porta Eu vou... Abre a porta Eu vou tacar uma flashbang aqui dentro Tá Abre a porta Positivo Depois que a flashbang explodir Depois que a flashbang explodir você entra Abre a porta Abre, abre Não entra não Não entra não Não, mas pode ter mais Abre a porta eu vou tacar a flashbang Olha pro outro lado Entra Vem as portas, pode ter mais hein Ele ta dentro da janela ai Ele ta dentro da janela ai Lá Pegaram um Eu acho que pegaram o outro E caralho Que moleque dele Ele ta voando em cima E ala 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 Tem um que ta voando Que que é isso? Bugou Eu acho que o nosso nome foi batido Não Ta aqui dentro, ta aqui dentro Volto aqui pra dentro Vem aí Vem aí Fez uma ditada ai nessa cara Tudo batido Porra, tava com a mira de longa cara Bati mesmo assim Abre essas portas ai Mostrou um Prepara Recarregando Vai Limpo O ultimo ta limpo Ok Essa área toda a gente Delegacia é limpa Ok, conseguimos limpar tudo Nossa turma foi pro céu? Ficou verde a área To aqui Ficou verde Ficou verde Ta ai mas foi pro céu aquela hora né Foi Eu não vi não Eu tava meio que por dentro da parede assim Pra nossa eu tava no telhado Ó a gente vai ter que limpar esse complexo a norte aqui hein Tem inimigo e eles tão vindo Senão eles vão vindo na nossa retaguarda hein A gente não vai ter A gente não vai ter Não calma ai Vamos limpar que a gente consegue fazer o objetivo com segurança Vamos limpar essa área que é a norte aqui ó Essa área vermelha Junta ai pra gente movimentar Tá mas a torre do objetivo ta bem aqui atrás do complexo pessoal Ok filhão vem pra cá cara Só pra gente não ter surpreso É pô Tu quer fazer o objetivo com ela plantando e vem Olha esse complexo a norte vocês eu to abaterão com os inimigos viu É tem cara ali dentro entendeu Tá vendo alguma coisinha Deixa eu mandar uma granada lá dentro Tem uma mão aqui Vou mandar Vou mandar a granada lá dentro Sim esse aí eu abati Pronto Eu peguei dois hein dessa casa hein Aproximando hein galera Vamos aproximando hein Devagar pra ficar com a guarda alta pra atirar hein Tem um civil aqui dentro bem na entrada Cuidado com ele hein fica de olho nele Abate logo Abati Correia rescata Vara limpa Limpou né Só tinha esse cara mesmo aí que foi pego Beleza agora a gente vai lá pro objetivo É só um civil aqui Beleza deixa aí deixa aí A área ficou verde Não tem mais ninguém não Bora Bora Vamos lá vamos lá botar o explosivo naquela torre lá Chucky 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 bota logo a sacola de demolição Ok Eu trouxe três só Cara Trouxe três só Sacola de demolição? É sacola Bota a sacola de demolição É se outra nem dá Ó complexo com vermelho hein Com vermelho Tá na frente de vocês inimigo Não 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 é um cavalo Dá cobertura eu vou plantar os explosivos Pode ir Tô de olho em vocês aqui Ok ok vai Junto aqui próximo da torre aqui eu vou cavar uma trincheira pra gente se proteger enquanto ele bota o explosivo hein Dá cobertura aqui pra mim Tô de olho em vocês aqui pode ir Tá deixa eu te dar umas granadas ali no complexo Pode andar Dá vontade Pode andar Pode nem recuar Não cara é esse complexo sul da gente aqui cara É sul é sul Explosivo plantado hein Sai vata aí ó já plantou o explosivo Ok vamo recuar recua Tô aqui na delegacia Tô aqui na delegacia Ok calma aí Explode ainda não Espera Pode não Agora pode Explode aí Explodindo E deu um raio viu Boa galera Viu que deu um raio Sim Agora eu quero ver esse troço não cair Nice job Completou boa Então vou esperar agora Agora a gente vai fazer a extração e termina entendeu Vou esperar agora o Silvio descer Silvio desce a nossa posição aqui que eu vou chamar o helicóptero tá Pra gente extrair Vamos dar cobertura pra ele Vou pegar a posição de cobertura É é é é Pega a posição de cobertura Tem o carro ali ó Pega a posição de cobertura Vou chamar o helicóptero aqui hein Positivo tô descendo Silvio, tô na escuta? Tô, tô descendo Eu vou até ativo Tô com o carro Já achei que o transporte está vindo, hein? Não tem nenhum risco de os caras spawnarem, não, deve ser dormitório? Aqui não, aqui não, já limpou. Spawnar aqui não tem. Vai descer, estou de olho no complexo lá. A gente vai ficar desse lado aqui, ó. Eu estou monitorando com a térmica 360. Estou no telhado, olhando. Helicóptero visual, na nordeste. Copiado. Oh, o carro está aqui abacado. Está se engajado, está se engajado. É, estão lançando o míssel. Estão lançando o míssel, ó. Helicóptero, corre. É, está se�. Vamos lá. Espera, esperava, adapta tudo! Ah tá indo em você! Ele vai até tudo. Pode fora, pode fora Vai, helicóptero, corre, galera Caralho, pô, pô, pô Barca, barca, barca na traseira, pega bem Mostra um embarcado Tira de embarcado Tira de embarcado Deu pra? Esquenta Aê, galera Deixa os caras engajados Tinha cara nesses complexos aqui, olha Deixa os caras engajados Tutorial Tira de embarcada Mas deixa o barco C philia Tira de embarcada Charote O barco Com conta Entraанные Hagua E a doce não vai? A doce não vai? Olha, tem uma nova técnica na disto Ué, é só guardado Tá vendo? Eu, por que você tanto mais sabe É, eu também É porque tem uma nova técnica que a Dispulgou, né Mas não, foi quase uma missão Crucial assim Ah, divulguei mal, esse último jetivo foi bom É isso aí pessoal Valeu, João. Valeu, João, hein, tio? Isso aí. O terceiro, vou tirar a patinha. Ó, tio. Vou tirar a patinha. Retira aqui no helicóptero com os caras aqui, ó. Para aqui na frente, aqui, ó. Para aqui na lateral, aqui, ó. Então, na lateral aqui do helicóptero, aqui. Ah, que porra, esse tipo de boneco que tá fazendo. Você tá rezando? É. Calma aí, calma aí, peraí, peraí, deixa eu arrumar o pessoal aqui. É. Sentadinho. Tirar, quando tirar a foto, eu vou fechar a gravação aqui. Boa jogatina, galera. Então, vamos lá, galera. Obrigado.